E aí galera Luiz, vamos ver agora, agora vamos fazer o seguinte, vamos descer aqui, opa, vamos desligar a seta, vamos descer aqui a destina da nossa delíria, essa descida aí em direita, e temos cidades a cidade, setenta por hora, eita, posso aqui pagar, a ação tá cinquenta e pouco, olha só galera, descer é fácil, né, mas depois vai correr, vamos lá, opa, e o delivery passou aqui virando fita, eita, 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 aí olha a cidade do Samabaya, que bonito, cidade bonita, hein, vamos lá na Samabaya, vamos lá, visitar os nossos pacíficos, e aqui tem que frear, porque tem pardal, vem, vem o carro bem pro lado, ó o pardal aí, ó, viu, tô aqui com a minha companheira, minha parceira, e vamos devagar, né, porque vai ser muito, aí galera, acho que tem um copo, vem aí, ó, por isso que tá com o peixinho, que o resto não tem tempo, e hoje nós estamos que mora aqui, nós estamos que, que tantinha, 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 ó, tô só puxando, vendo, tô, tô ali, a paqueando, ó, ó, essa massa aí, tá bonita, hein, tudo pra comer, A subidinha da Samabaya, ou subidinha do Canadá, ó, tá até um vento de bom, galera, porque, eu vou falar pra vocês, ontem eu tava andando aqui, mas tava triste, viu, tá queimando o braço de um, parece que o clima tá começando a querer mudar, hein, ó, galera, você vê, ó, nem troquei a faixa, ou, nem troquei de marcha, ó, como que não fica bom, hein, e esse fredinho abandonado aí, só aqui, ó, tá, vou ter que só frear agora, tá de quarta, quarta não, de quinta, e ela subiu, esperar o pedestre passar, né, aqui é bom que já é subida mesmo, não tem nem como acelerar, né, agora, lá, passou o casal certinho aí, na parte do pedestre, só você, quem é sua família, quem é seu filho, sua esposa, dê exemplo, quando for atravessar um local, quem faixa, passa na parte do certinho, porque, você vai proteger a sua família, você e a sua própria família, por quê? Porque vai ensinar seu filho a respeitar a faixa, né, e aí, a possibilidade de viver mais, é bem maior, evitar acidente, né, o negócio de ficar, passando fora de faixa, não dá certo, a outra coisa, tá com a sua família, tá no seu carro, na sua moto, quer andar devagar, faça igual eu tô fazendo aqui, ó, pega a parte da direita, não fica lá na parte da esquerda, devagarinho, atrapalhando o trancão, o fluxo tem que render, né, aí o que acontece, vai deixar a pessoa nervosa, outra pessoa nervosa, vamos fazer um trânsito tranquilo, feliz, e a gasolina tá cara, hein, seis e nove, meu Deus, o álcool, que tá um pouquinho mais barato, tá quase cinco reais, aí eu vou ter que passar aqui, que essa fumaça do caminhão, tá bom, então, o negócio já, opa, o negócio, eu pensei que ia passar o delivery, o motor aí de onda, agora eu tenho que esperar o carro passar, eita, agora é uma fila da nada, gente do céu, olha o tatuco, tem tatuco pra todo lado aqui também, hein, agora não é pra você, que nós não passamos, hein, olha o renozinho aí, renozinho tá bonito, é antiguinho, agora vamos passar pra cá, acelerar um pouquinho, né, eita, faixa de pedestre aí, e lá vem um carro colado aqui atrás, que, aí que medo, eles tão mexendo ali naquela pista ali, hein, olha, governador aqui, tá trabalhando, é obra pra todo cantinho, não foi só nem política não, aliás, aqui, galera, não tem nem eleições, esse ano, né, então, não é por causa de eleição, não, opa, o quebra-mola, o quebra-mola, ninguém dá nem pra ver, mas, tá tudo pagado, o que será que esses carros tem no pneu, hein, descarcar as cintas, eu acho que essa cinta é de má qualidade, ó, ó a queimada que teve aí, tá, que frio, tá com cheio de queimada, gente, mas, água de coco, tá um preço absurdo, que é por causa do calor, né, eita, agora dá pra passar de boa, aí sim, assim que é bom, não tem carne nenhuma pra poder, não tem de nós passar, né, ó, ó, aí dá pra ficar bom, aí ó, Samambaia, quem não conhecia Samambaia, dá pra ver agora Samambaia aí, carboniza, né, então, das cidades, muito guti-guti aqui, se ficar de olho aqui no endereço aqui, porque, aqui, galera, isso aqui é só, é 40 por hora, bora ver quando nós vamos passar, 31, ó, vou, nesse conjunto de prédio aí, tem, serviço pra realizar, bem aqui ó, hehehe, é uma prática aqui, entrando, tamo, 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 é isso aí galerinha, muito obrigado por ter assistido, você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, não esqueça de deixar seu like, não paga nada, pra poder curtir, eu acho que você gostou, porque você assistiu o vídeo, então, dá essa forcinha pra nós aí, pra gente poder postar, mais vídeos aí, né, ter prazer de postar, aí, e aí, o prédio, então, tamanho desse prédio, hehehe, fazer prédio, uai, negócio aqui, meu Deus, até for do ar, é por aqui, um abraço pra todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, vamos encostar bem aqui ó, tchau, 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 Obrigado.